Menos mulheres só pegavam a moeira, não olhavam pra mim Um dia eu decidi, eu vou sair daqui Quem não tem dinheiro é primeiro de um cachorro Você era tão feio que nem sobrava ovo pra mim Agora eu tô mudado, o meu bolso tá cheio Mulherada trans, temperou de cada vez mais Não tem ninguém adianta, porque eu negoci Eu tento a mulherada luta, e já é nova, e já é venta Vem de mim, dó de rã, porque eu quero ser Eu tento a mulherada luta, e já é nova, e já é venta Já tô de rã, e na levada, deixa a rocha Vem cantar comigo, o saco lima Já não fazia tempo, que eu andava velho Não pegava ninguém, muito menos mulher Só com a moeira, não olhavam pra mim Agora eu decidi, eu vou sair daqui Quem não tem dinheiro é primeiro de um cachorro O trem era tão feio que nem sobrava ovo pra mim Agora eu tô mudado, o meu bolso tá cheio Mulherada trans, temperou de cada vez mais O menino e dois de rã, porque 200 e oito A mulherada louca, Gustavo Lima O menino e dois de rã, porque 200 e oito A mulherada louca, Gustavo Lima Vem, o menino e dois de rã, porque 200 e oito A mulherada louca, Israel, lá, vai cá, é venta Tem muita rã, porque 200 e oito A mulherada louca, Israel, lá, vai cá, é venta Fuerte de aplausos